Soca a porra, velho, vai! Que moleque, velho! Androide! O moleque é gostoso, velho! Vou jogar esse moleque no Youtube, vai se ele vai brilhar mesmo, vai! Apertar o... O que é isso? Vai porra! Aoooo! Aê, moleque! Apertar o... Vai aí, soca a porra, velho! Se quiser mandar, eu vou lá de cima, eu já caí de embaixo! Melhor descer lá! Ah, tá muito de menor pra ver esse aí! Vai! Vai! Manda aquela que você falou lá, velho! Vai! Tchau, tchau!